e boa tarde pessoal tudo tranquilo tudo bem com todo mundo é para quem pediu pessoal um vídeo da snow fuan aí eu tenho estilo uma máquina boa bem robusta tá vocês compram autorizada na região de vocês ou pela internet essa aqui saiu em torno de 800 reais ela é bem compacta resolve muito bem bem potente ela vem por padrão com esse galãozinho aqui de jogar o shampoo tá mas ele não faz a espuma a espuma quem faz é snow fuan também acha pela internet é em torno de 250 reais eu paguei ano passado eu já tinha batido aqui pessoal porque ela com a mão só e filmar ela é bem pesada né dá para diminuir a alavanca esse lado ainda não joguei vou fazer aqui jogo rápido para vocês para a gente ver se consegue ela tem opção aqui pessoal de aumentar diminuir o shampoo tá é mudar a posição do jato nessa posição e tem um negócio aqui que eu não sei para que que é eu vou tentar fazer para vocês aqui para vocês verem é bem bacana ó primeiro ela sai um jato pouco de praticamente de água e depois ela e para vertical ó ó a diluição pessoal tá com o v-floc viu carro não tá tão sujo só com o v-floc aqui é praticamente aí um pra 30 tá já dá um estúdio bacana vou mudar a posição dela para vocês e deixa eu mudar a posição do jato aqui vou ter que parar um pouquinho tá no jato aberto tem o jato fechado para quem quiser por exemplo em canhão ó só assim ó quero jogar na caixa de roda vou mostrar outra opção dela aqui diminui o shampoo que não é o caso vou deixar daquele jeito então isso aqui é o leque fechado e aqui a gente tem para ele botar na vertical e na horizontal ó não é essa opção não calma aí gravando aqui é uma mão só é isso aí vamos lá já tá em erro de gravação mesmo vamos ver agora só mudou a posição agora pessoal ó tava agora agora tá na horizontal né mas é isso aí tá o equipamento bem prático joga espuma agora vou fazer o enxague né para poder esfregar e enxague e fazer o esfregue eu queria ter mostrado para vocês aqui o jogo rápido jogar um pouquinho aqui atrás dá para diminuir o braço também da estil pessoal ela fica mais curtinha aqui é bom para brincar com a criançada ó tá para quem queria ver ela funcionando e um galão pessoal esse aqui dá para lavar o carro tranquilamente viu qualquer dúvida manda aí nos comentários beleza quem puder compartilha deixa aquele like é isso aí grande abraço para todo mundo fiquem com deus